Galerinha, hoje eu vou ter que tá fazendo uma missão super perigosa aqui no mundo do Minecraft Que no caso é tá consertando alguns postes de energia desse parque que eu tô Mas antes de começar essa aventura e vocês estarem vendo se eu saio bem ou não nessa missão perigosa Eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês no início desse vídeo Então clica agora no botão de gostei, deixa muito joinha aqui embaixo Não se esqueçam de tá se inscrevendo no canal E também de ativar o sininho pra receber todas as aventuras novas E agora, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês do que é que eu vou ter que tá fazendo nessa missão aqui, né? Como eu disse, eu vou tá consertando os postes de energia desse parque Ou seja, vocês tão vendo esse poste feinho de madeira com uma bateria no meio? É ele que é responsável por levar energia até os postes de luz do parque Que iluminam o caminho quando tem alguém passeando por aqui de noite e tudo mais Então eu vou ter que trocar essas baterias de cada um desses postes Porque elas estão velhas e não tão funcionando muito bem Então eu vou ter que remover essa daqui e colocar uma nova que tá dentro desse baú Essas são baterias novas, 100% carregadas Que vai levar uma energia ainda mais forte pra esses postes Pra eles ficarem brilhando novinho em folha, pessoal Só que, como eu disse, é muito perigoso Porque dentro dessa bateria aqui tem bastante carga de eletricidade Bastante energia Então eu vou ter que tomar muito cuidado na hora de fazer esse serviço, né? Eu acho que isso se chama eletricista Sim, eu acho que um eletricista é responsável por trocar as baterias e essas coisas, gente E realmente é perigoso, né? Tem que tomar bastante cuidado Por isso eu peguei um equipamento de segurança aqui É um capacete que não vai resolver muito se eu levar um choque Mas, mesmo assim, é bom segurança em primeiro lugar, né? Então deixa eu pôr aqui meu capacete Que tem uma lanterninha muito legal no meio E agora eu tô pronto pra começar o trabalho Vamos nessa Deixa eu subir aqui em cima dessas folhas pra ficar mais perto da bateria E o primeiro passo é pegar essa chave aqui Vira aqui embaixo e desparafusar um pouquinho a bateria O segundo passo é pegar uma furadeira Vim bem aqui embaixo também E tá fazendo alguns furos pra remover a bateria daqui E isso é um pouco perigoso, pessoal Vou ter que tomar bastante cuidado Deixa eu só fazer mais alguns furinhos aqui Beleza? Tá certo Quase pronto Agora eu vou ter que pegar um martelo Dar umas batidinhas pra soltar a bateria aqui do poste E por último eu pego uma picareta E com muita delicadeza eu vou quebrar e remover a bateria velha Olha só, prontinho Missão cumprida, né? Ainda faltam só mais três postes Mas o primeiro a gente já fez E agora eu vou pegar uma bateria nova nesse baú As velhas eu vou colocar nos cantos do baú Então essa daqui é velha e essas quatro que estão no meio são novinhas Pra gente não confundir e ficar perdido, né? Então essa é a nova Deixa eu tá vindo aqui e colocando, né? Agora pra colocar também é um pouco complicado Mas, nossa, quase que eu levei um choque Mas missão pronta Missão cumprida Olha só, o primeiro poste já tá trocado com uma bateria nova Funcionando perfeitamente Então vamos pro próximo poste E agora eu já sei decorar os passos, né? Vem aqui, dispara a fusar Certo? Pega a furadeira Faz alguns furinhos embaixo do poste Certo? Agora pega o martelo Dá umas marteladas A picareta E remove com segurança a bateria Nossa, ela caiu do outro lado É, eu acho que eu fui tão rápido Que acabei não prestando muita atenção, né gente? É bom quando a gente tem medo das coisas Porque assim a gente não faz cagada, né? Então deixa eu tá guardando a bateria velha aqui no outro canto do baú Pegando uma bateria nova Voltando pro poste Colocando a bateria nova no lugar Olha só que legal Mais um poste de energia funcionando perfeitamente Vamos pro próximo O próximo já fica aqui do outro lado, né? E é esse daqui Então, com muito cuidado Vem aqui Desparafusa Furadeira Beleza, já usei a furadeira Dá umas marteladas Pega a picareta E quebra Perfeito, perfeito, gente Beleza Essa é a bateria velha Vamos trocar e colocar uma nova E eu quero ver se vocês já decoraram Os quatro passos pra tirar a bateria Comentem aqui embaixo quais são Quais são os quatro passos Pra remover a bateria Pessoal, usar a chave Usar o martelo Comentem Eu quero saber exatamente a sequência Se vocês prestaram bastante atenção E já sabem fazer esse trabalho complicado, né? Certo Deixa eu guardar a bateria velha Pegar a nova E levar pro poste Poste Certo, certo Vamos lá Vamos lá Beleza Coloca aqui Prontinho E agora vamos pro último poste Que é esse daqui Mas, espera um segundo Esse parece que tá novo já Essa bateria não tá velha, não? Ela não tá nem empoeirada Nem nada do tipo Inclusive A energia aqui do poste Olha só Tá funcionando perfeitamente, ó Ele tá muito aceso Tá brilhando bastante Com a energia Eu não sei não Eu não sei se precisa trocar Essa bateria não Porque Tá funcionando Olha só Ah, gente Eu não sei Se tiver carregado É perigoso Mas Eu tô aqui, né? Fazer o que? É o meu trabalho Então Eu tenho quatro baterias novas ali Eu vou ter que trocar essa também Por mais que Eu esteja achando estranho Porque Ela não tá velha E também tá funcionando perfeitamente Mas, enfim Vamos lá Deixa eu vir aqui E fazer o primeiro passo Que é Desparafusar Com muito cuidado Certo Desparafusado Com sucesso Agora A parte mais perigosa Que é a da furadeira Vamos lá Então É só vir aqui E começar a furar O que foi Que aconteceu? Eu acabei De levar Um choque E Tá saindo fumaça Daquela bateria Gente Eu acho que vai explodir Ou pegar fogo Eu preciso pensar em alguma coisa Eu tô tão assustado Que não sei nem o que fazer Vou pegar um pouco de água E colocar Eu vou colocar no poste Pera, pera, pera Eu tenho que apagar isso daqui Antes que pegue fogo No parque inteiro Eu levei Um choque Do poste de energia Meu Deus Meu Deus Eu tô muito nervoso Eu tô muito desesperado Calma, deixa eu tirar aqui a água Deixa eu ver se já resolveu o problema É Parece que parou de sair fumaça Isso Isso é um bom sinal Isso É Um ótimo sinal Mas eu tô Muito assustado Galerinha Eu não sabia Mas Eu acabei De levar um choque Eu vou até Desmaiar Meu Deus do céu Eu levei Um choque Eu vou ficar deitado E descansar um pouquinho Porque É sério Foi muito Assustador Eu sabia que aquela bateria Tava carregada Espera O que é isso aqui do meu lado? Tem Tem uma ambulância? É Olá Oi Quem é você? McFly JP Você tá trabalhando como piloto de ambulância? É Eu não sou piloto Eu sou um médico também Entendi Mas Como foi que você apareceu aqui do nada? Eu tava parado com a ambulância em uma rua qualquer da cidade E ouvi um barulho de De choque, sabe? Como se fosse Alguma coisa de energia Entendi E aí você resolveu ouvir até esse barulho Porque era euzinho tomando um choque dessa bateria que tava carregada Ela explodiu E eu tava bem aqui com a minha furadeira E levei um choque muito grande Eu fiquei muito assustado Mas É Eu consegui apagar o incêndio E a fumaça que tava saindo Mas Eu tô me sentindo um pouco zonzo, sabe? Ai O que? Você acabou de tomar um choque Tem que ser levado pro hospital Agora! Não! Não! Tem que ser levado pro hospital? McFly Eu tô me sentindo um pouco zonzo Mas isso passa, né? Afinal de contas Eu levei um choque E não tinha como eu estar normal Depois de levar um choque É só descansar um pouco Assistir um Netflix Que melhora Não! Isso só vai passar Se você for pro hospital agora Vamos lá! Entra na ambulância! Não, não, não! O que hospital quer? Não precisa! É sério! McFly Eu levei um choquinho, sabe? Foi um chocão, na verdade Mas Não precisa não É sério! Já tô me sentindo bem melhor Não quero ir no hospital, não Ai, você vai piorar se não for Já tá... Por favor, colabora! Tá, tá, tudo bem Eu vou até o hospital Deixa eu entrar aqui na parte de trás da ambulância Já tô aqui dentro Vamos pro hospital Mas eu tô falando Eu tô me sentindo melhor Eu levei um choque E, ó Eu tô meio tonto Mas mesmo assim Eu tô me sentindo muito bem Tô me sentindo bem, galera É sério! Foi só um choque, né? É... Um choque de um poste de eletricidade Mas Enfim, não tem problema Eu tô melhor Quer dizer, tem muito problema Só que... O que foi? Fala pra mim Qual é seu nome? Onde você mora? McFly Você não sabe meu nome, não? Ai, JP Isso daqui é um teste pra saber se você tá bem O meu nome é João Paulo Ou mais conhecido como JP João Paulo, JP Pode chamar do que você quiser JP também Não tanto faz Fala o que você quiser E eu moro na casa Com a JP Neia Com você Com o bebê JPzinho Com o Supimpa Dog Nossa, eu tô falando demais, galerinha Eu sinto que esse choque me deixou Me sentindo um tanto quanto O super choque É sério Eu tô falando muito rápido Ai, será que isso é um efeito do choque? Ai, fica tranquilo Vem, me acompanha Ai, meu Deus Eu não quero Eu não quero Eu não quero ir pro hospital Eu tô me sentindo melhor já McFly Eu disse Eu tô normal Eu posso até pular e correr Não, 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 não pula, não pula Ai, tá, tudo bem Vamos no hospital O que é que você vai fazer aqui? Vai fazer um exame comigo? É, alguns exames Alguns procedimentos Deita aí, tá bom? Ai, tá Deixa eu deitar aqui Pera, tem que deitar mesmo? Certeza absoluta Ai, deita agora Ai, tá Eu vou deitar, calma Eu tô pisando no travesseiro, né Tá, deitei, deitei Já tô aqui Calma, deixa eu mais pra trás Agora sim eu tô aqui E eu posso ir embora já Eu quero ir pra casa Esse choque foi feio, hein O estrago podia ter sido pior Se você tivesse sem capacete É, que bom que eu tava com capacete de segurança Como eu sempre digo Segurança em primeiro lugar, né Ó, não é à toa que eu tava com capacete Que me ajudou a não bater a cabeça no chão Bom, eu vou ter que tirar Um raio-x dessa sua cabeçona Um raio-x da minha cabeça? Não precisa Eu já falei que eu tô me sentindo bem, McFly Ih, vou lá Já foi, já foi Já foi Quero ver esse raio-x Olha, tá aqui o resultado Pera Tá bem ali É, nessa é a minha cabeça É o esqueleto da minha cabeça? É, sua cabeça parece tá normal Na verdade Parece uma cabeça de ET Pra ser sincero Você tá me chamando de cabeçudo? Não, não, não Já tá bem, esquece Foi só uma brincadeira, tá bom? Você que é o cabeçudo da história Ai, tudo bem Tudo bem Agora eu posso ir embora? Não, parece que você tá muito agitado Eu vou ter que medir seus batimentos Meus batimentos McFly Ai, tá Tudo bem Tudo bem Mede logo o que você quer medir Eu quero ir embora Respira Respira Assopra Respira Sopra Tá, os batimentos É, estão um pouco acelerados JP Mas é claro que estão acelerados, né Eu levei Um choque McFly Eu acho que você Vai precisar de uma Injeçãozinha Uma picadinha Uma injeção Não, não, não Uma injeção não precisa McFly Eu vou embora, tá bom? Não precisa de uma injeção Não precisa mesmo JP, é o último passo Pode ficar tranquilo É só uma injeçãozinha de leve Deixa eu pegar Não, 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 não Não quero levar uma injeção Eu tenho medo de injeção Ai, ai Eu não vou olhar Calma, essa agulha Essa agulha Gente, olha Agulha Ai, ai Isso vai doer muito Tem uma coisinha errada com essa agulha Pera Eu já volto, tá bom? Ei, pessoal Vocês viram a agulha gigante em algum lugar? Agulha gigante? Ele tá indo atrás de uma agulha gigante no hospital? Não, eu vou embora Eu não preciso tomar injeção, coisa nenhuma O McFly é doido E é um médico doido E eu vou roubar a ambulância E vou direto pra casa Cadê você? JP, volta aqui Ai, meu Deus Tô batendo uma ambulância aqui Ai, é que agora eu vou pra casa Tá bom, McFly Eu te encontro lá E você pega a ambulância Mas deixa essa agulha gigante da injeção aí no hospital Eu tô me sentindo muito bem É, é Só não sei pilotar direito Ai, uma ambulância Agora Agora eu vou ter que ir pro hospital mesmo desse jeito Tô batendo ela em todo lugar, né Mas, enfim Até mais McFly Muito obrigado por sua ajuda Eu já tô me sentindo muito melhor Sério Eu acho que eu já fui curado Só que, galerinha Essa é a nossa aventura Muito doida de hoje Eu levei um choque O McFly aparece do nada Como um médico do hospital E piloto de ambulância ao mesmo tempo E agora Eu já tô me sentindo muito melhor Depois desse choque Eu acho que eu tô falando um pouco mais rápido do que o normal Mas, enfim Se vocês gostaram dessa aventura Deixa muito joinha aqui embaixo Se inscreve no canal E não se esqueçam de ativar o sininho Pra receber todas as aventuras novas Nossa Eu tô falando muito rápido mesmo Tá Eu preciso Eu preciso falar mais devagar Me sigam no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Porque por lá Eu tô sempre seguindo Conversando E salqueando vários e vários inscritos Então se você quiser conversar comigo É só me chamar Lá no Instagram Que rapidinho Eu posso estar respondendo E vocês podem acompanhar um pouco da minha aventura na vida Nossa Eu tô me sentindo flash, galera Eu tô Tô me sentindo muito flash Meu Deus Eu vou ficar por aqui, gente E eu acho melhor eu voltar pro hospital Fui